E até a final de outubro está patente ao público a primeira coletiva de arte universal, cujo objetivo foi trazer a Portugal pintores de promover a interculturalidade. A exposição está no Museu da República e da resistência em Lisboa. A pintora Carmen Lara organizou um evento e voltou com o apoio de embaixadas estrangeiras acreditadas em Portugal. O meu trabalho, quando se tornou a personal nível, eu sempre estou interessado em questões universitárias. O meu trabalho fala sobre isso. Quando nós olhamos o trabalho, O Stars and You, é muito mais o momento de birth. Se você olhar para o outro trabalho, que é plush pain, que é completamente o oposto. Plush pain é a dor que ainda tem sido sentada por alguém que tem tudo. Este ano eu entendi promover a mulher africana, não sambicana, africana. Porque sei que na Itália está a haver um projeto de propor à mulher africana o prêmio Nobel de Paz, pela contribuição que teve na história da construção da África. Além de pintar, trabalho na área financeira. Desde o ano que sempre gostei da arte, mas este, portanto, começar a pintar e começar a apresentar os trabalhos, ilumir os artistas e foi algo que surgiu em mim, espontâneo. O dia da liberação é sobre a causa que temos na África da África para salvar as nossas raias. Vamos lá.